O que é que é que é PST? É, é... É, pode ir levar a mão Vocês ordenham assim por aqui, é não? Depende? Às vezes? A casa, aí no ponto do Serrado, isso é que é seu do ovo? E aí, o que vai aqui, olha... Isso aí, me ajeitou a dizer a quantidade, é um bocado de grão, bocadinho. Mas como é que é para uma tapinha de leite? Quantas latinhas destas por dia, mais ou menos? Quantas latinhas destas por dia, aqui do leite? Bem, não? Não? Aqui já tem um quadro lá. Ah! Vem cá, vem cá! Tem que pista à mão, é preciso saber. É um jogo para silêncio. O Dona é nada? Não! O Dona que sabe, não é? É verdade, é muito bom. É, eles dizem... Isto é como a Arruda, dizem que se não for o Dono da Horta a plantar Arruda, que ela nunca pega. Dizem isso, não sei. É verdade, é mentira, também não sei. Depende da Horta. Depende da Horta, não é? É que estás a dizer que há Hortas que nisso que é o Dono, não é? É, há Horta que dizem que o Dono dá para plantar. Dizem que o Dono dá para plantar. Dizem que o Dono dá para pegar o que é isto. Também é verdade. É, há. Elas é que sobem sozinhas ali para cima do colheado, é? Ali de cima. Estavam por cima destas paredes. Aqui não é telha de roi. Pois é, sei. Se não estava aqui... Pois estavam. Não, mas eu pensei que elas saltavam aqui de baixo. Não, não. Haja salto para cima destas paredes. Exatamente. Já vi, já vi, já vi. Aqui parece que numa casa é um luxo. Ok. Nunca vi o nome. Já. Solta a paredes. É verdade. É que é ficar bom que você vos nem comprou a casa. É, não é? Não, por aqui. O que é uma máquina? A gente a mantemos aqui por alguma razão. Nem mais nem menos. É protegido na gosta. Quero ir a passar por cima delas. É verdade. A gente não sabe o dia da manhã e nem o que é. É verdade. Ah homem, para que é isso? Ainda estava a gravar, mas eu esqueci meio de sem nome. A parreira, não é? O mole é João. A João. A rocha. A rocha, não é? Ele estava a dizer que eu não saí ali uma testiza porque a gente está a correr todo a dia a correr, não é? Não, a rocha pequena que mora. É verdade. Para que é tanta pressa? É verdade. É. É correr para a morte, não é? Como diz o outro. Olha que engraçado. Ah, isso não vale a pena cá. O que temos de mais certo. É isso aí. É o que vem mais depressa. Eita, sai bastante, ó João. Ah, essa por acaso é vãozulha, pô. Ah, tá bastante. Pô, sacadas guis. É uma vida pra aí. É uma vida. Bem, a gente tem que fazer alguma coisa, não é? Ah, está. Também parado, tamanhão. Minha vida é isso. É. Já uns aninhos, não é João? Não. Eu acho que vai fazer três anos. Como é que começas a criar cabras? Lembras-te ainda? Ainda te lembras? Como é? Não, eu comecei a comprar isso hoje em Faveira Verde. Ah, tá bom. Faveira Verde. Também aumenta, pois é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Olha, os compromisos são então um chá de marrolho branco. Vem logo a tensão para baixo. É bom, não? É bom, é. Epa, o João mesmo a cordanha sozinho, hein? Como? O João a cordanha sozinho? Não, não. Ah. Eu é mais aquele. Ah, eu estava a achar uma coisa meio... Olha ele ali, ok. Já vi. Eu estava a dizer que não, que não. Um sozinho é o mestre? Isso aí. Ah. Daí a minha pergunta. Pô. É o homem. Pô, conhece as cabras juntos? Pô, sim. Pô, sim. Pô, sim. É, é. Os dois é que me deixaram. Os dois já dá o que fazer. É, da parte da manhã ainda há um pouco de fazer. Isto é tudo da parte da manhã, hein? Ah. Consegue só ordenhar tudo da parte da manhã? Ah. Ok. E vocês como é que sabem é que já estão ordenhadas? É pelo bus, é? Ah, é isto. Vai-se vendo, não é? Nunca apertou... É como uma... É como a pessoa escreve o seu nome. Ok. Se deixar uma letra atrás não está certo. Não é? Nunca apertou nenhuma seca, às vezes por um ano. Já deve até apertar. Não, não. Ah não, ok. Olha, esta aqui não é... Esta aqui não é... Não é... Não é vroquinhela, olha. É verdade. Não é vroquinhela, olha. Não é vroquinhela. Plurza é muito bom mano, acho que o apetente está aqui, o apetente está fechado Domingo que asa é difícil nunca tem paradeiro certo, é como a aveia mas isto é muito bonito e já vi elas fora, onde é que foi, foi na Via Rápida, não foi João lá em cima, não foi na Via Rápida, foi ali, quem vai para o Golf naquela estrada ali, eipa já foi há mais de um ano, bem à vontade que até apareceu aqui o seu Serpa, um que é sargento já tem mais do que isso já tem mais do que isso já tem mais do que isso muito mais já foi, já foi João vamos ver olha cá vai vai nunca na minha não estás fechado não estás fechado Estou a ver, já foi o João Zon, então não. Já foi, já. Ah, passei o... Isto é só uma vez ao dia em Sordânia, hein? Ok. Isto é uma vida que pouca gente gosta. Hã? É, pouca gente gosta. Pouca gosta gosta. Tem que se restouar, tem que se restouar. É, é. É. É, é. É verdade. É, é. É, tem que ser. É. O que é isso? Deve eu estar. Vamos lá, vamos lá.